Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, o telespectador vai acompanhando imagens do nosso Raul Matsuyama que se dirige para mais uma ocorrência em nosso município. Já já a gente pergunta o Raul qual é a ocorrência. Agora sim já é possível. Raul Matsuyama. Afirmativo Marconi, três viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocando aqui para o centro da cidade no município de Nova Friburgo na região serrana. Temos aí uma virada no tempo, o clima mudou, chuva e encerração constante aqui na região serrana que envolve não só Friburgo, mas as cidades vizinhas como Petrópolis e Teresópolis e os acidentes parecem estar se multiplicando. Nesse momento essas viaturas, Marconi, buscam chegar a um local onde um acidente envolve um coletivo, um ônibus e um carro de passeio aqui no centro. Telespectador acompanha o deslocamento da ambulância do Corpo de Bombeiros. E Raul Matsuyama, nós temos a Rita do centro e pergunta a Raul Matsuyama qual é a ocorrência. Bom, cara, telespectadora Rita, a situação envolve uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus daqui do município, aqui da cidade de Nova Friburgo. Nesse momento as viaturas chegam ao local do acidente e temos imagens também de uma viatura da Secretaria de Mobilidade Urmana, que ajuda no trânsito aqui no local do acidente. As imagens do nosso motolique, nós estamos na avenida Conte Bittencourt, no centro de Nova Friburgo, um acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio. Raul Matsuyama. A afirmativa, Marconi, o ônibus é da linha que faz transporte para o distrito de Campo do Coelho. Existiam poucos passageiros no interior do ônibus. E o que eu ouvi das pessoas que aqui estão é que o condutor desse veículo, jeta de cor prata, se sentiu mal ao volante e acabou colidindo com a lateral desse ônibus amarelo da empresa real. Aparentemente, Marconi, há dias atrás, passou por uma cirurgia envolvendo o seu coração e se sentiu mal ao volante se envolvendo nesse acidente. Ele está sendo atendido agora pela equipe médica do 6º GBM e está lúcido. A imagem do nosso motolique, informações apuradas pelo Raul Matsuyama. O condutor do veículo fez uma operação, pelo menos informações que ele conseguiu colher do local, e nisso teve um mal súbito ao volante e acabou batendo na lateral do ônibus. O corpo de bombeiros está no local, realizando os primeiros socorros ao Maximo. Afirmativo, Marconi, os ocupantes do ônibus nada sofreram, apenas um susto, né? Com o choque do veículo de passeio, esse jeta contra o mesmo. No veículo jeta só existiu o condutor que está sendo colocado em uma maca agora, estabilizado. Está lúcido e conversa com a equipe médica. E essa situação, Marconi, no momento em que foi feito o pedido, nos remeteu àquela situação do ônibus da cidade de Paraty, onde um ônibus super lotado nesse feriado capotou, fazendo com que 15 pessoas morressem, Marconi, e outras, cerca de 40, fossem levadas ao hospital. Então nós, a Nova TV, sempre acompanhamos o trabalho dessas prestadoras de serviço no nosso município e lembramos sempre da importância de estarem sempre seguindo as normas de trânsito e de segurança, evitar ônibus lotados, evitar pessoas soltas dentro do ônibus, tem que estar sentadas, enfim, para que situações como essa que mostramos agora no centro não se tornem graves, né? E é importante explicitar ao telespectador da Nova TV que o promotor de justiça, lá de Paraty, já havia ajuizado uma ação civil pública a fim de apurar a questão do sucateamento dos ônibus no transporte municipal sem condições de trafegar. E a empresa, lá em Paraty, de transporte público, se negou a assinar um ajustamento de conduta. Por outro lado, a prefeitura de Paraty alegou que já estaria no final o contrato de concessão, por isso não realizava a fiscalização intensiva. Ou seja, vai sobrar para a prefeitura, para o prefeito de Paraty, vai sobrar para a empresa de transporte público. E nós tivemos um caso em São Geraldo em que um ônibus se envolveu num acidente e o veículo não estava em dia em relação à vistoria. Então é importante, isso serve inclusive de alerta para a prefeitura de Nova Friburgo, a questão da fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana referente às condições dos ônibus em Nova Friburgo. A gente já vem fazendo matéria mostrando que ônibus não estão em condições. Então esperamos que haja fiscalização intensa para depois não dizer que isso foi fatalidade. Raul Matosciama não importa de um acidente grave. Afirmativo, Marconi. Temos a situação de Lumiar, onde muitos moradores ligam para a Nova TV reclamando da condição dos ônibus, não só de Lumiar, mas de São Pedro da Serra também. Já tivemos imagens enviadas por telespectadores onde o ônibus ficou tomado por fumaça, houve um princípio de incêndio dentro do ônibus. Temos imagens de ônibus que perderam as suas rodas, as rodas das partes de trás dos eixos traseiros. E a situação continua. Um veículo que se incendiou também da empresa. Então é necessário sim uma fiscalização. O senhor secretário Haroldo, que hoje está à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, os 21 vereadores também que temos em nosso município, porque não podemos deixar que aconteça algo parecido com o que aconteceu em Paraty, Marconi. Sem dúvida, Raul Maxema. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV, Canal 14. Só lembrando que esse acidente não tem nada a ver em relação às condições do ônibus. O proprietário do veículo de passeio passou mal. Segundo informações do nosso Motolink, ele tinha feito a operação há três dias. E nisso ele perdeu a direção do carro e acabou chocando-se com o ônibus. Nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV, www.novatvpriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz da TV mais popular de Nova Friburgo. Nova TV é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força.